O main deck eu gosto bastante desse main deck Esse defensor da fé eu não gostei dessa carta Eu não gosto de carta que não é proativa E os outros gigans Vamos com calma amigo Eu acho que são bem piores que eles não põem ficha O que eu queria era tipo um quinto wedding announcement Uma coisa nessa pegada Talvez comédia escreve Mas comédia escreve é meio É o Gui deu um aliado Ele não saiu na arena ainda O Gui deu um black blade Ele não põe ficha Esse é o problema Tem a imperatriz errante Mas eu acho que não É muito diferente O Gui deu um pressiona muito mais Mas não tem muita opção Eu acho que é só abrir mão do slot E aí eu melhoro em outras frentes Eu vou pôr tipo uma sacerdotisa a mais E um descanso em paz a mais Mudo as matches Tá ligado E aí Davizão Fala sendo bom The Lord of Grinding Chimps Parabéns por ontem Valeu bro Obrigado Vamos lá Vamos entrar nos eventinhos aqui Evento explorador Não sei ainda Estou vendo umas opções Ainda Ele vai ver o Gui deu compartilhando Spark E o poder que ela recebeu com ele Assim como os irmãos Plane Geodraine Aí em carta Seriam face dupla com os dois Gui deu um e Liliana Impressante Um bebê já ouviu? Faz feibule 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 fe FABLE É engraçado, quando você joga de agro, você reza pro cara fazer a fable na 3, tá ligado? Aí quando você joga de mid-range ou control, o que você menos quer é tomar a fable na 3 Eu já virei calçada maltratada, e na virada quase nada, e restou a curtição Eu já rodei o mundo, quase mundo, e no entanto em 1 segundo, este livro veio a mão Já senti... saudade... Já fiz muita coisa errada... Na rua... Já pedi... ajuda... Mas lendo atingi o bom senso... Lendo atingi o bom senso... A imunização... RACIONAL Não... Ele vai botar o Locust God ou o outro pedido lá, né? Uh, não, ele pôs uma traxa É, amigo... Não está pra brincadeira, mas eu também não estou com os meus cátaros brutais Que por um pouco mais... É o que eu quero falar... É o que eu quero falar... Ou deixa eu ir lá... É, venez... É, venez... É... É, venez... O que eu quero fazer, mas eu quero ver, X-Tri-V É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, é o é o é o é o E aí 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 O que é isso? 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 Vai ter duas interações de uma mana? O que é isso? 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 Tom Tom! Tom Tom! Vem pra cá vocês! Vocês já... Já arrumaram muita confusão hoje também né? Vamos descansar um pouquinho vai! Vamos desfrutar uma tarde de aposentadoria assim né? Tá deitadinho! Tá deitadinho! Comeram um biscoitinho né meu? Biscoitinho! Essa mente faz falta não ter o Guilherme aliado! Também faz falta não comprar terreno! Não comprar terreno! Ei, 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 ei! Pra cá vocês! Vem pra cá! Nada daquilo ali vai em vocês! Vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá vocês! Tá tudo de boa meu! Vem pra cá! O cara é o deus né? Tipo... Mister respostas infinitas irmão! Nem exilar a ficha conseguiu! O cara respondeu! O cácaro na pilha brother! É isso que eu não entendo velho! Aí agora abre prioridade! Eu não tenho nada! Eu tenho tipo... Transformar a mutavalt! Abre prioridade! Tipo leiline que removeria a shell dread! Não abre prioridade! Não dá! O cara é um deus do jogo! Comprou só as melhores cartas com trago! Tipo 5 removals e shell dread! É... não tem... Notí que o E3Xplorer parece um pouco cansado! Parece... não né! Parece não né... Ele está um pouco cansado sim Falta o Gideon e o meta é diferente do Pioneer No Pioneer eu sinto que o deck está funcionando bem melhor Porque o meta é mais rápido Tinha uma Sheila, uma Fable e só remoção premium Tipo isso mesmo Ei! Se acalme Ele só está brincando lá fora Se acalme Bipede Ei! Bipede Para cá Verde? Não Verde com certeza não O que torna o deck bom é poder ter uma cor só Dá para usar o Cification também que é insano Faz essa Sheldred agora irmão Faz a Sheldred irmão Tchau 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 Motivagem Contra é que tem a Inversum Além de Meter Inversum Veja 率os Negó噪 Tchau Eu quero trocar a gente com essa combis que tem a D-Line, baixar um 4, mandar o Brave, sim mano, sim. Não vale o Splash Sinceridade cara Fora que é assim também, mano, a Company é uma carta que restringe muito as suas escolhas de site, tá ligado? Tonton não lote muito não FIORELA ULTRA BOLADO E FLAZER, salve Fiorela, sandutinha de bigode, é o bigodinho aqui Foi pra uma apresentação, o louco, não, os caras estão em uma Meu Deus, mano, o cara tá possuído no ritmo... Ah, ele tem outro evento Ele tem outro evento na mão E meus tenentes vão ser exilados Rapadura é doce, mas não é mole não Safecraft? Ah, eu acho um deck bem sólido, The Great Player Não acho o melhor do formato, mas acho um deck bem sólido Tem que dar o Blift da multavault Tudo certo Bip, chega, irmão Um Gideon agora, hein, mano Era o soco no estômago desse hack Bip, 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 ei Vem pra cá Pra cá vocês dois, vem Tom, Tom Vem pra cá todo mundo, vem Fica aqui um pouco com o pai, irmão Preciso criar um comando, exclamação, bip, idê Preciso criar um comando, exclamação, bip, idê É, então, o método Explorer é um pouco diferente do método Pioneer E realmente, ele tem matches piores mesmo Tem que saber lidar com os seus traumas, viu? Ah, mas o Edge Announcement carregou, né A gente tomou dois eventos, vem Carrega nois o Edge Announcement Carrega nois o Edge Announcement Tá tudo bem, carinha Com um bipedizinho assustado aqui, ó Tá assustadinho E aí E aí E aí Ei E aí E aí E aí A gente tava falando deles agora A gente tava falando deles agora Faz muita falta não ter no Explorer, mano Faz muita falta Os jigs não tarem no Explorer ainda Tô vendo algumas listas de W control do paianino Ei! 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 Tom Tom! Vem pra cá! Vem pra cá! Biped! Chega! Vem! Vem! Chega! Tá tudo bem! Eles não vão machucar você! Hã... Então... Summary dismissal, Gui, é pra anular coisas que não podem ser anuladas Basicamente... Cara, eu tô muito atrás desse game Acho que eu vou mandar um escudo da reidani Vai me ganhar um pouco de tempo Joguei paianino, até peguei um no black Não peguei um no white, só meio desisti o deck Ah, eu ainda acho que é um bom deck Cara, tudo bem que assim Eu joguei com ele porque era o deck que eu tinha como pegar e emprestar Então eu não tinha outras opções Mas... Tampouco que eu já sou do Anacan A camisa toda rasgada sendo atacada pelos cães Cara, eles não me atacam, eu sou o mestre Eles tipo... Ficam de boinha comigo Mas eles estão com um pouco de medo Ei, ei... Vocês aí... Vocês aí... Muita legal Bloquear com o escudo 2 no esplêis Sempre acontece Eu ganhei uma partida ontem Os dois games poyside de Hacker do Sacrifice Por causa do escudo, né? Tô esquecendo de chuva, trovão Cara, hoje a gente descobriu que eles tem medo De vassoura, mano Eles tão assim, meio No modo tiltado Agora eles tão com medo de qualquer coisa Que se mova, basicamente, mas Alguns minutos atrás Eles ficaram com medo de vassoura, mano Eles tão aqui tiltadaços, cara Qualquer coisa, tipo Bom, eu vou bloquear, né? Tem alguma pegadinha aí, né? Mas a gente bloqueia Deve ser o Ranging Volley, né? Ah, um Fatal Push É recente Ah, eles tão aqui em um mês, mais ou menos Já deu um mês que eles tão aqui, já? Um mês ainda não, né? Vassoura, imagens dos traumas passados É tipo isso, mano Eles ainda tem sido maltratados com vassoura Eles tão completamente Tiltado Vem cá, bípede, bípede Chega Chega, vocês Vem cá, vocês? Vem cá, vocês vão pra removal logo Se não, esse combinho de Kikijiki Que vai acabar comigo, né? E se eu não tiver feito o escudo da rei da energia? Eu ia ter perdido esse jogo Há muitos turnos atrás, né? Isso é um fato Tentar se era T2? Pior que parece, né? Tira a rei Dani de um lado E o bonecrusher do outro Estamos jogando T2, mano Tudo bem, tem os terrenos, né? Mas parece T2 mesmo Já virei calçada maltratada E na virada quase nada E restou a curtição Se o oponente atacar Ah, ele não atacou Eu ia falar Vou dar um double block Demorou, mas veio A gente ainda tem como ganhar esse game Ah, ele tá com tribal de remoção Porque o Kikijiki matou quantos bichos de graça? Mano, uns 3 ou 4, mano? É, eu acho que ainda dá Pra ganhar esse game do nosso lado Tipo assim Claro, eu não quero que o componente compre Sei lá, evento Cheio o dread Tipo Enquanto ele matar um por turno Tá de boa, né? Tá de boa Nesse chumplot, bro 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 Então ai tu pensa que no Pioneer o Gideon é tipo o anuncio 5 e 6 sabe? Eu tava usando 1 Gideon só mano, mas tava tão bom em algumas matches que eu passei a usar 2 Ele foi forte cara Fui do balacobaco Jogaria o vintage do arena pô com certeza Um dos formatos que eu mais anseio que chegue no jogo Um alchemy? Ah, depende mano Um alchemy? Ah, depende mano Estatística de deck decklist Dá uma olhada no Untepid É o Icarim, é o campeão do Liga das lendas Cara, a Luminarca na Play é uma coisa de outro mundo, irmão Cara, a Luminarca na Play é uma coisa de outro mundo, irmão Um alchemy Untepid Esse ai ó, tem o Link ai Nossa, meu Deus Que carta asquerosa é essa, brother Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tom Tom Que que é isso? Hummm Olha ainda vai vir pra Steam? Disseram que vinha, acho Acertou ou foi só o susto? Acertou? Manda a Luminarca, manda a Luminarca, Luminarca Pior que nesse tipo de match a Luminarca nem costuma ser boa geralmente, mas Na Play não sendo respondida, ela melhora bastante Manda a Luminarca O Tavalt também é uma senhora carta de manhã, tipo Como o Tavalt é boa, cara Daqui do oponente parece ser tipo um Burn, né O Tavalt Vou entrar uns Wedding Announcements, só porque sim, mano O cara estranho aquele encantamento dele, eu acho que eu não me importo Tavalt O Tavalt não atrapalha ReiDani? Por que atrapalharia ReiDani? Ah, TheLine As vezes atrapalha, mas ganha tanto jogo também, mano Tipo esse game, esse game me atrapalhou no turno 3 fazer isso e isso, entendeu? Mas faz parte, mano Aqui tem slots da multavalt Acho que no Monoblue dá pra usar não, no Monoblue eu uso inclusive, né? Ahem Um de dano de graça Uhuuu Um É um Burn, o deck do cara Hack dos Burn Ele deve estar usando aquele barulho na noite lá Que dá 3 de dano, sabe? Que é preto Ah não, no Bunch O Bunch não comporta nem básico direito, mano Imagina a multavalt A outra É oөnente que eu também te exilo as cartas ele usa, ele usa o teatro dos horrores olha como mutavalt faz diferença, se eu não tivesse mutavalt velho eu ia estar um absurdo de fludada nesse jogo não que eu já não esteja mas assim com a mutavalt pelo menos eu consigo fazer alguma coisa por conta da situação ta indo mano mais um dia no escritório risk factor estamos em 2019 pois é ué estamos em 2019 pois é ué o o que é o que é que é o Pô, só comprando terreno fica difícil, hein, mano Só comprando land fica embaçado, mano Oh, meu Deus, velho Quantas lands a gente comprou nesse jogo, mano Uma, duas, três, quatro, cinco, oito Dez lands em 15 cartas, cara Pra eu ganhar esse game É preciso que o oponente compre na sequência A mesma quantidade de terrenos que eu comprei, né Mas qualquer mágica que ele comprar, ele me mata Ele não precisa nem resolver a mágica, ele me mata só na barreira ali, né O oponente se mostra a pedra do rei leão, é É um ciclo sem fim E nos guiará Já sei o que é o deck do oponente Podemos sair de área adequadamente Acho que não mudo muito meu side também Não sei se eu quero destruir o mal Os side não é o mesmo Os ossifications não contam, mano, em tese Os side que estão comprando menos tem anos É, pior que é, né Let's go, mano Pior que contra esses decks que querem brincar de dar removal O Giddle é tão bom, mano Amém E aí E aí E aí Digando Aí Fim E aí E aí E aí E aí E aí Adelaide Ele é um bom draw também É que o Black Blade é diferente Ele não faz presença de mesa Tipo assim, ele ataca Mas ele não põe os bichos Eu gosto da carta também Bem um pouquinho atrasada né Mas eu não vou recusar uma Adelaide né Tá o Brothers Hood Indie aí amigo É... O aliado é dizendo de cara Ele não tem na arena Hahahaha A vaca deitou por aí tipo É mano O Lavaquita se deita mano Se deitou... A vaquinha Se deitou... A vaquinha Se deitou... A vaquinha Sem saber o que eu estou enfrentando Nadral Eu vou tirar a luminária Que pena Essa match a luminária que é boa Hahahaha Spirits Ei 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 De boa Biped Tom Tom Pra cá também você vem E no travesseirinho De vocês aqui amigos Vamos fazer outro Supreme velho Eu acho que eu tenho medo de vindo Sim Eles ficaram muito na defensiva por causa da vassoura É agora Qualquer vibração de ar perto deles Eles já estão meio... Ariscos Onde é a onda? A onda de girassol Hahahaha Hahahaha Que prioridade é essa que está abrindo amigão É o Rattlechins Na real né Eeeeee R flexible Ehhhhh Ehhhhhhh Dev生 Tchau. O que é isso? Tchau. Tinha um Spellcueller, mas no meio do caminho tinha um Spellcueller. Falei comprar o Supreme Phantom e eu morri? 4, 5, 6, 9... É morrer eu não morri mas... Tá meio feia a situação cara. Não bloqueio. Morri. Ok né amigo. Já que é assim né. Estou detalhando essa match, por incrível que pareça não é tão boa. Acho que nadar uma de lá e não dá para diminuir também. Tchau bebê, vá com calma aí Thales. Eu prefiro morrer do que perder a vida né. Se juntou aos espíritos. Nossa. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Nossa. A Cataro nessa match é um absurdo Se o cara não faz jogada Pra passar aberto na minha vez, beleza Só que se o cara faz jogada na vez Dele, ele também é punido E aí, professor Cambus, salve velho pai, tudo beleza? Tudo na paz, mano Tudo numa relax Numa tranquila, numa boa A Cataro fica aqui Numa relax, numa tranquila Numa boa Numa boa A Cataro fica aqui A Cataro fica aqui Acho que agora o Cataro gosta de um ataquezinho A Cataro fica aqui 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 O Cataro fica aqui Vamos lá. Deve ter um espetinho, ele precisa do terreno, será, né? Ei, 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 o que é isso? O que é isso? Ei, 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 ei Chega, chega Chega Chega, vocês dois Tom, chega Caramba Chega, cara Estão se pegando do nada, eles estão muito medrosos hoje Deixar eles separados, melhor Poxa, o que é isso, cara? Os dois são chihuahuas O fim de uma amizade Tá virando caso de família hoje É, agora eles se pegaram do nada Desde o incidente Foi o fim da brotheragem Desde o incidente com a vassoura Eles estão assim Qualquer coisa que se move Perto deles, eles estão atacando Mas de falar que Anger of the gods Minha ideia que eu achei meio cruel Agora que eu vi Pô, é G1, irmão Esse Angerzinho aí, brother Se acalmem, meu Vocês são irmãos Não vai ser o fim da brotheragem Por causa de uma vassoura Quem seria o Urza e quem eu mexia? Ah, não sei, mano Eu não sei muito a personalidade deles Eles não são muito ambiciosos Assim, mano Eles são No geral, eles são bem de boa Eles passam o dia só dormindo De olho na comida Quando a gente vai almoçar Então, eles passam o dia O que é isso? 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 Hummm Criative, só que ele usa quebra casco Só que esse inger que foi o que quebrou O cara só está vivo porque ele deu esse inger na curva Olha a carta que eu estava mais esperando tomar Hummm Hummm O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? FB Junior Salve Claudinei, salve senador Parabéns novamente pela vaga no showdown Valeu bro Obrigadão Dia 30 Tem que tentar ir para a bacia das almas Hehehehe Pode crer Vai matar a mutavalt ainda Nem bater dois eu consigo Nem bater dois eu consigo Mano Tchau Como foi o qualifier sábado? É então, eu não sei qual é a boa do Explorer, sinceramente No Explorer? Não, no Explorer não No Explorer ele é bem ruim inclusive, não, não classifiquei no sábado, vou ter que jogar sexta E eu não tinha vaga Vamos jogar sexta-feira Sextou Eu não devia ter atacado com o Cátaro Agora ele tem champ block infinito nesses Kikijik E o top 10 com o Cátaro Quando deu showdown é 30 de junho Começava o Field Não, não teve Monogreen Esse domingo O Field foi Tinha 2 criatividades Foram 12 players Foram 2 Deixa eu anotar no bloco de notas Espera aí Foram 2 criatividade Dois Mono White Contando comigo Um Hack do Sec Um Abizan Sec Um Groove veículos Um Groove veículos Um Groove veículos Um Boros Heróico Dois Quatro Sete Dez Estou esquecendo Estou esquecendo dois decks Ah Um Abizan Sacrifice Um Abizan Sacrifice Eu já fui Tá faltando um deck Que eu não lembro agora qual que era Um Abizan Sacrifice Letal na conta Cátaro Brutal quando eu entrei em jogo O papai chegou É Cátaro Brutal Ele é mesmo brutal Teve 2 Mono White Ou Será que foram 3 Mono White Acho que foram 2 ou 3 Mono White Eu não vou lembrar agora É É Hum 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 É 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 Se ele não tivesse dado o balcador era letal na Adeline né Adeline ia bater 6 mano 7 na verdade do marcador né Eu tenho tios de ligamento, vocês conversam 36 champs mais ou menos, as vezes se a gente dá uma conversa sobre um deck e tal Mas o ultimo treinamento coordenado assim foi o bootcamp do Boltz uns anos atrás né Ah sim, pelo menos entre todos do time né Eu acho que alguns que tem mais contato ou proximidade, local mesmo né Vem treinar mais entre eles É Chele Erre cara, esse White Wink aqui foi implacável irmão Implacável brother Bom, pelo menos a gente fez os cinco zero, que foi Bipe de.. Bipe do Chaam Vamos lá, mil gemas É, talvez valha a pena trabalhar no White Wind Vamos ver